Considerando os conjuntos tal, 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 julgue os itens a seguir. Então, vamos lá. Ele deu aqui para a gente três conjuntos. A1, A2 e A3. Com base nesses caras, vamos julgar os itens. Então, vamos lá. Item 1. Item 2 e item 3. Mas, Marcão, qual é o assunto dessa questão? Você não está interpretando? Essa questão está falando sobre o quê? Então, vamos lá. Interpretando aqui a questão, ficou muito claro que é um probleminha, que é uma questão sobre o quê? Sobre conjuntos. Sim ou não? É uma questãozinha sobre conjuntos. Então, já interpretamos. Eu já sei qual é o assunto. O assunto é conjuntos. E para resolver, Marcão? Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você já sabe qual é o comando. Então, para resolver essa questãozinha aqui de conjuntos, para resolver esses três itens, o aluno tem que dominar aqui as operações. As operações com conjuntos. O que é uma interseção? O que é uma união? O que é uma diferença? O que é estar contido? Não está contido? Então, para resolver essa questão de conjuntos, nessa provinha, o aluno teria que dominar o assunto operações. Então, vamos lá. Analisando aqui o primeiro item. Olha aqui. Vamos lá. O que está dizendo aqui o item 1? Vamos chamar de item 1. A1, interseção com A3, está contido em A2? Aí, vamos analisar aqui. A1, interseção com A2. O que é interseção? Interseção é parte comum. O que tem no A1 e tem no A3? Qual é o elemento que tem nos dois conjuntos? Qual é a parte comum desses dois conjuntos? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos ver se você está ligado na aula. Eu quero a interseção do conjunto A1 com o conjunto A3. O que é interseção? Interseção é parte comum. O que aparece no A1 e aparece no A3 ao mesmo tempo? Qual é o elemento que aparece nos dois conjuntos? Coloca aí para mim no bate-papo. Já estou olhando aqui pelo celular. É o conjunto A5. É o 5. É o 5. É o 5. Beleza. Vamos lá. O conjunto 5, virou aqui um conjunto, um subconjunto. Um conjunto. Está contido em A2? O conjunto 5, o conjunto 5 está contido em A2? Sim. Ele está contido no A2. Então, o item 1, ele estaria o quê? Certo. Olha aqui, no conjunto A2. O 5 não está ali dentro. Então, ele está contido. Porque quando eu coloco o 5 entre chaves, ele vira um conjunto. Se ele virou um conjunto, eu tenho que usar o está contido. Beleza? Então, o item 1 está certo. Legal? Vamos analisar agora o item 2. Vamos analisar agora o item 2. A2 menos A1 é igual a A3. O que significa esse menos aqui? A diferença entre dois conjuntos. A2 menos A1. A2 menos A1, numa linguagem nossa, é tudo que tem no A2 e não tem no A1. Então, vamos lá. Coloca aí no bate-papo. O que tem no A2 e não tem no A1? Eu quero a sua participação. Vamos lá. O que tem no conjunto A2 que não tem no conjunto A1? Estou sentindo que a galera está à vontade. Vamos lá. Estou olhando aqui no chat. O que tem no A2 e não tem no A1? Vamos lá. A2 menos A1. Estou te dando o caminho da vitória. A2 menos A1. Tudo que tem no A2 e não tem no A1. Pô, Marcão. Tudo que tem no A2 e não tem no A1 seria o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, esse conjunto aqui que eu formei agora, com esses elementos, é igual ao conjunto A3? Não, não, não é igual ao conjunto A3. Então, esse item na nossa prova estaria o quê? Errado. Esse item estaria errado. E, para finalizar, vamos analisar agora o item 3. A1, interseção com A2. A1, interseção com A1. e no conjunto A2 ao mesmo tempo. A1 e A2. O que tem no A1 e tem também no A2 ao mesmo tempo? A1 interseção com A2 é o próprio A1. Sim ou não? Então, A1 interseção com A2 é o próprio conjunto A1, porque o conjunto A1 está contido no conjunto A2. E o conjunto A1, eu posso dizer para vocês que contém apenas um elemento? Eu posso falar para vocês que essa interseção, que é o próprio conjunto A1, contém apenas um elemento? Não. Não. Isso aqui está errado. Não. Não contém apenas um elemento. Então, esse item, também na nossa prova, estaria o quê? Errado. Então, o primeiro item está certo. O segundo item está errado. E o terceiro item também está errado. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para você gabaritar em apenas oito semanas a prova da Petrobras? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. É isso aí. Se liga na parada. Indo direto ao ponto. Olha o que nós oferecemos para a sua vitória. É isso aí. Para a sua aprovação. Olha só. Olha o que a gente oferece no nosso curso específico. Um módulo de matemática básica, para você relembrar toda aquela matemática da Tietê Teta. Um módulo completo de matemática, de acordo com o edital da Petro. Um módulo completo de matemática financeira, de acordo com o edital. E o mais importante, o suporte tira a dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula tem um suporte para você enviar a sua dúvida. E mais três bônus. É isso aí. Tem bônus. Bônus 1, um curso de exercícios do SESP. Bônus 2, um cronograma do zero ao gabarito em apenas oito semanas. Em oito semanas a gente fecha esse cronograma com você. E bônus 3, mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de seis. Então, o cálculo é simples. Continha de padaria. Continha de padaria. Se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai pagar apenas 12 de 30 e 72. Se você pagar à vista, tem um descontinho. Até anotei aqui. Você paga 2,97. Legal? Qualquer dúvida, né? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Ou através do número do WhatsApp. Está aqui, 021-9702-99443. Falar com o Júnior. É isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato com ele. E o link do curso, né? Está aqui, na descrição do vídeo. De algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Então, vai lá. Compre o curso. E te espero lá nas aulas. Valeu? Forte abraço. Tamo junto. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Abraço. Abraço. Abraço.